Meus amigos, hoje é dia 27 de setembro, dia da chegada de Aki no Street Fighter 6, finalmente vamos poder dar uma conferida aqui na personagem E no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouco do modo arcade aqui, pra poder dar uma conferida na história da boneca, rapaz Eu já brinquei um pouquinho aqui com ela no treinamento, nos combo trials também, pra poder entender um pouco do esquema ali do seu moveset e tudo Então vai ser bem legal da gente dar uma conferida na história dela aqui também Saudações Delícias, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Se você curte a cobertura do jogo por aqui também, cara, que nós já fizemos diversos vídeos sobre por aqui Deixa aí seu likezão pra dar uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui, dar um grauzinho no volume Bora lá minha gente, jogo já está devidamente atualizado e nós temos aqui, ó Aqui, rapaz, já disponível aí Rapaz, ela é muito bizarra, velho Ela é muito doida pro personagem, caramba Ó, beleza, vamos com o de 5 de estágios mesmo aqui, mais curtinho Eu vou deixar a dificuldade no normal, porque eu não manjo de jogar com essa personagem aqui Pra gente não sofrer demais também Simbora, vê a história dela Pare de pôr a mão na massa Onde está? Onde está? Investiga o que os remédios de Shadaloo estão chegando E enviando uma avaliação se eu encontro algum interferência É muito mais fácil de eliminá-los Mas os ordens do Master são absolutos Primeiro, primeiro Oh, desculpe de... D'Aji, eu não estaria tão rápido para voltar para a ação Quem é você? Eu não sou ninguém Mas se você estiver colocando o seu nariz onde ela não pertence Você pode acabar perdendo o seu todo o rosto Essa moça tem probleminha Cara, olha isso, velho Olha isso Rosto bizarro da personagem Vamos que vamos Beleza Ó, modo cobrinha Olha lá, ó Ah, não deu para poder completar, mano Ó, tem esses golpes aqui dela também, ó Ó o modo cobrinha, ó Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ah, não deu Beleza Beleza Esse game foi meio bêbado aqui da personagem, né Senhora Vamos Ó Ó Aquele gameplay meio bêbado Meu Deus do céu, o que é isso? É, rapaz Nossa, a moeda toda envergada ali, velho Olha o sorrisão Sorrisão estranho, malévolo, misterioso Vamos lá, Gaio Hum Ah, não pega assim Tem que ter uma distância boa Hum Calma A voadora light dela aqui, ó Com um golpe fraco, eu acho que pega melhor ali, ó No cross-up Ou não Beleza Nossa, ele deu uma furada na barriga do Gaio ali Nossa, ela é muito bizonha essa mulher, velho Beleza Ah, tomamos Beleza Meu Deus do céu, cara Ela tá matando a todo mundo Partiu Bora tentar quebrar o caminhão agora com ela, hein Olha isso, cara Jesus Jesus Boa USA Vamos lá, enfrentar nossa querida Kimberly agora Partiu, vamos ver Passou direto, hein Contra-ataque punitivo, mas não sei fazer as coisas direito Não, pera Caralho Hum, agarrão maldito Eita, achei que ia pegar Beleza Eu esqueço que complica um pouco mais aqui no final Ai Caramba Fazendo para o médio Tem que fazer o light Que ele vai direto Beleza Simbora Último estágio agora JPzão da massa Para a gente poder ver esse finalzinho de história dela no arcade Entra-me Eu não acredito que nós fomos introduzidos E como você entrou no meu detalhe de segurança, pode-me perguntar? Hum Tá, porra O Ed, que é o próximo personagem que vai vir Eu não sei onde todo o dinheiro que você tem levado, está sendo fundado Mas o que você está planeando? Hum? 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 Eu não tenho a ideia mais do que você está falando Eu estou apenas trabalhando como um... Trasador E tudo que eu fiz é distribuir os financiamentos que deixaram por essa organização De acordo com o que você está fazendo Um tesouro, você disse? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Que desculpa Que desculpa Caraca, meu irmão A bichinha é tenebrosa demais, bicho O que está no menu? Anana, para ser certeza Anana, para ser certeza Acho muito foda o JP, mano Eu acho que vocês não gostam de fazer o polo Ow Esqueci que você é... É zona Sai Hum? Nossa, mano Maledito Maledito Oh... É isso aí, então? Round 2 FIGHT O que é meu SENSE É da forma Lila Tinha 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 Você tem que ter tentado Vamos lá. Tenha gostado. Agora é o serviço. É hora de acabar. Ok. JP, ganha! Vamos lá. Sempre na primeira luta, ele fica mais apelãozinho. O que aconteceu ali, mano? Olhou. Eu espero que você tenha ido. Agora, o que é isso? Um, dois, sete! Um, dois, sete! Um, dois, sete! Desculpe-me. Não, não, não. Não, não. Só porque eu mandei o poison ali, mano? O velho do céu está cansado. Você pode parar agora. Não! Não, não. Se eu puder... Se eu puder... Boa! A minha poesia está caindo... Se eu puder... Boa! Não, não pegou, mano... Achei que ia combar... Não, não pegou, mano... Achei que ia combar... Boa! 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 Achei que faz o que eles sabem... Achei que ganha! Eu não planejaria muito muito em avanço... Deixe a revival da organização para o mestre... Caramba! Tirei duas fotos sem querer... Entendi... Você deve ser... Aprendizão do Fon... Verdade... E eu posso vir e errar sua existência... Quando ele comandou... Não se esqueça... Nunca esqueça disso... Eita, rapaz... A bichinha ainda poupou o JP... Missão cumprida... Eu tenho que reportar para o meu mestre... Eu tenho certeza que ele me ensinará com muita honra... Mestre... Eu não posso esperar pelas suas atuações... É... Achei que fez tudo o que você perguntou dela... E saiu de qualquer um que tenta interferir... Eu poderia ter eliminado todos... Mas não... Eu segui suas ordens para a letra... Não matando... Só dor... E medo... Ah... Mestre... Reconheça a sua brilhante brilhante... Obrigado por jogar... E é isso, minha gente... Essa foi a história de Aki... A personagem nova que chegou aí... No Street Fighter 6... Nesse dia 27 de setembro... Espero que vocês tenham curtido aí... Deixa aqui embaixo nos comentários... O que vocês acharam da boneca... Se vocês estão curiosos... Para poder jogar com ela e tudo... E se vocês já estão jogando com a personagem... Porque ela já está liberada para todo mundo... Eu vou ficando por aqui pessoal... Depois deixem nos comentários... Como eu disse... O que vocês acharam do boneco... E mais uma vez... Não se esqueça de deixar o seu likezão também... Se inscrever no canal... Ativar o sininho... Para a notificação dos próximos vídeos... Eu vou ficando por aqui... Um beijão para todos vocês aí... Até mais... FUEMOS, MEUS AMIGOS!